E o Ministério da Saúde aumentou a previsão de vacinas que serão entregues pelos laboratórios em agosto. A estimativa era de 60 milhões e meio de doses e passou para 63 milhões e 300 mil. Serão 10 milhões de doses da AstraZeneca, 20 milhões da Coronavac e 33 milhões da Pfizer.